Exatamente, isso que você falou do rap também, voltando àquele assunto do protesto e tal, essa linhagem que a gente segue. Quando eu iniciei minha carreira, queria até deixar uma palavra para o pessoal que realmente faz parte desse ramo do rap aí, dessa galera, que quando eu lancei minha primeira música de trabalho, a rapaziada, esse playboy cantando rap, eu falei, como assim, não estou entendendo. Então, a rapaziada que canta rap tem que se conscientizar que boa parte do preconceito está vindo diante do rap também. Então, eram pessoas para estar apoiando e falar, e elas vêm criticar. Então, para mim, quem critica qualquer música, qualquer forma de expressão, não merece levar o nome rap como música na vida dela. É, porque, querendo ou não, o rap é isso, né? É essa forma de se expressar, né? Então, poxa, por que que as pessoas, por que que não pode ter, por que que tem que ser totalmente da quebrada, né? Ter que ser da favela, você nunca morou na favela, você morava no subúrbio, é isso? Isso, morava no Cidade Ocidental, Goiás, que eu estou atuado aqui. E é uma cidade, uma comunidade pequena, e que acontece muito isso também, um poder aquisitivo menor. Nunca posso falar que aqui, estou fazendo entrevista, nunca passei fome, graças a Deus, Deus me abençoou nisso. Mas já vi pessoas que passaram, e até a tristeza do próximo serve de inspiração para a gente, para estar levando uma mensagem positiva. Aí, você acha que rola, além desse preconceito dentro do rap da galera que fala disso, né? Que você é playboy, cantando rap, rola também o preconceito por você não ser tão, não pegar tão pesado no seu rap, assim? Rola esse preconceito? Porque algumas pessoas falam que é rap, não sei se é rap universitário, né? Agora, depois que surgiu isso, então, estamos achando de várias formas, tipo, rap universitário, do Ares, eu julgo como o rap, o rap só tem uma linhagem, e não importa se um cantor surgir amanhã na mídia e que ele tem uma classe alta, ele vai cantar rap e não tem por que ser desmerecido por causa disso. Essas pessoas que falam demais não fazem nada, não estão aí para botar a cara igual a gente botou, tipo, estão chegando em lugar nenhum.